E aí, Char, bom dia, conta! Amiga, conta! Mas tem que ter o fim do dia aqui, o primeiro concerto da Côve de Sneve. Você está em? Claro que eu estou em! Eu estou bem com o povo, mas eu vou fazer o primeiro evento depois de um ano e meio, praticamente, será. Contenta de ter, pessoal, mas quando eu tenho a roupa, eu vou chegar em segundo. Se você quiser, eu vou começar a tirar a roupa para nos beijar assim muito? Claro! Ok! Acorda-se, Char, eu não proponho unha acrílica para mim, mas é direita não, sim. Mas um mani e um pedi estão no seu lugar. E, by the way, eu vou estar em um choc comigo, e me pagam tanto outdated! Claro! Segundo eu não sei o que eu estou em plano, e aqui eu vou nos beijar topa. Segundo eu vou invitar para ir para um lugar para beber coffee? Claro, claro, claro! Ok, um coffee está em uma ducha! Amiga, sorry, eu vou ficar lá, mas eu vou ficar um pouco mal, mas eu vou ficar na cama. Bom dia! Bom dia! Bom dia da Coffee Place! eu vou ficar em um dia liso para sempre. Mas, por favor, não me esqueçam de ter um pouco de leite na banda! Sorry para a ponta, mas quanto a senhora vai beber? Bem, quando a senhora vai beber, eu vou ficar em um dia liso de três viagens para a semana, eu vou beber apenas um litro de líquido para o dia. Ah, senhora! eu vou ficar aqui para informar-me. A senhora deseja algo mais beber? Claro! Um coffee mais no Bahamalo! Está possível para me vender um pão? Sim, seguro, não? O que você vai fazer? Amigas, eu vou ficar um prínio de lavar, vou estar a seguir comigo! Não é o prínio de lavar? Sim, eu vou ficar um prínio de ela em que eu vou beber, então eu vou watar aqui para a proteína. Não sei a ponta, mas para que proteína? Porque eu quero réditar, eu quero perder mineração e proteína durante a dia. Então eu quero sentir um pouco mais barato, então eu quero menos proteína. Ah, ok. Eu vou me compreender que com a minha piscina, quando você dializa, está passando em todo o dia. E vai trazer a Áustria para nos ver se é bonita? Claro, já sabendo que há três horas no salão, que é bem e ruim. Esse aí está muito bom, mas eu vou me dar mais ou menos de uma hora e meia para o dializar. Está dando tempo para chegar a casa, relaxar, para se não me portar energia para o resto do dia. E, o outfit, que dia nós estamos achando esse aí? Esse aí, sim. E, acorda, eu vou me dar mais ou menos de um dia para o dia. Esse é o único dia que eu não tenho com a minha piscina. É a luna, é a razão e é a vierna, mas a tarde é a tarde. Isso é muito bom. É a razão da zona perfeita. Ok, perfeita. Vamos fazer isso. Vamos buscar a minha hora para os bailar em caia? Claro, eu tenho, eu tenho. Ok, ok. Olá amiga, como está? Claro que está ali? Ei amiga, como está? Novo, sabe? Me está chamando por seis meses. Eu não sinto que o meu corpo é muito bom. Eu tenho um tipo de cintura, segura-me. Eu não me trago muito. Então, eu prefiro ficar em casa muito bem, relaxar. Assim, eu tenho energia de saber. Eu sei, Joyce. Eu tenho uma espécie de amor. Eu tenho uma espécie de amor. Eu tenho uma espécie de amor. Você tem alguma coisa para mim? Não, não se preocupe. Eu estou bem. Eu vou beber meu pílder e vou sossegar. Eu sei. Eu estou muito feliz, estou com a minha vida de trabalho, compreendendo como eu estou a dializar e não estou a sentir-me menos bom. Super, super grande. E como vai ser o outro outfit? Não se preocupe. Eu vou pegar qualquer outfit que eu estou fora da minha casa. Não se preocupe. Ok, eu sei. Não se preocupe. Vai relaxar. Então, não está topa. Obrigado por compreender, amiga. Não está aqui em touch. Tchau. Bye. Tchau. É. He conveu férias e根 cloga como está. Conseguiu o saco para... E aí, Mo. Thanks a message. Eu remedi um super deh e não perguardo para amanhã. Ótimo. Ótimo, ótimo, temer-se. Um chate de amor, estou totalmente ansiedade. Aqui vamos pero fui para buscar amanhã para estar muito bonita. Má queda bella, amiga E a vómito vai relax para a noite Vou te buscar um novo? Yes! Perfect! Ei, amiga, conta Ei, Char, não é muito bom Mite mal notícia, pavo Ai, não, amiga, que coisa passa? Eu não me sinto bom, mite em hobby dolo E eu volto à minha quentura Eu pedi minha mãe para ir para o hospital Para assinar um nefrologo por WACMI Ai, não, Joyce, isso aí está hobby love E você está assinada para a noite Já, mami, essa é quando é que por passa Mas, WAC é parte positiva, amiga Mite vai chegar ao hospital, bella, bella Pois é, sempre me admira com positivo Bota, aunque, bota, dializa três vezes por cima Boa, tem limitação de líquido Boa, comimento E assim, não é o picoso Boa, tem que passar de maneira Beber tanto, pêler E torta, bota, queda positivo E seguir, enjoy, be da maneira Qualquer outra persona Ah, bota, não sei, um renda Que da dializa Porta, ou bota, compro, né? Que que está passando Boa, tem que passar de novo 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 Boa, tem que passar de novo